Comunidade de Sucumejara, município de Lautem, continua preocupada para BEMOS. Comunidade de Sucumejara, município de Sucumejara, município de Sucumejara, município de Sucumejara. Comunidade de Sucumejara, município de Sucumejara, município de Sucumejara, município de Sucumejara. Comunidade de Sucumejara, município 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 Tamaona é 75%. Por exemplo, o programa Betimor Tamaona é um processo de nucleurona que se finaliza. O programa Betimor Tamaona é um processo de nucleurona que se finaliza. O programa Betimor Tamaona é um processo de nucleurona que se finaliza. O programa Betimor Tamaona é um processo de nucleurona que se finaliza.